Voltamos com aquele momento do RJ pra você cair no samba. Vem aí a Mocidade Independente de Padre Miguel. Descemos a Avenida Brasil em direção a Padre Miguel, com suas casas coloridas e pessoas apaixonadas pela Mocidade Independente. A Mocidade pra mim é minha vida, é minha segunda casa, é minha segunda família. A Mocidade pra mim é tudo, eu adoro a Mocidade. O enredo da Mocidade esse ano se chama Parábola dos Divinos Semeadores, por isso mesmo eu vim aqui no Hortiflute, no Ponto Chique, conversar com o carnavalesco da escola Cid Carvalho. A escola vai abordar a agricultura de uma maneira muito especial, é isso mesmo, Cid? É, Fábio, eu diria que é um enredo principalmente que vai falar de festas, é falar dos rituais das celebrações que o homem foi desenvolvendo ao longo da sua existência pra falar do que a terra lhe dava de melhor e de sustento naturalmente. A uva tá bonita aqui no Hortiflute, tem alguma fantasia que tenha uma relação com a uva? A uva tem que estar presente, né? Nós temos aqui uma figura super tradicional, que é a figura de Baco, é uma entidade altamente agrícola, senhor das uvas e das parreiras, que era cultuado na Grécia Antiga, é uma festa que é, sim, uma das mães do nosso carnaval. É, esse Hortiflute deu samba, hein? E na Mocidade. E aí, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Então, ó, tá todo mundo aí, levante a mão. Quem é filho desse chão? Chegou a Mocidade fazendo alegria do povo. Meu coração vai disparar de novo. Chidi Carvalho já falou pra gente sobre o conceito do enredo, mostrou alguns desenhos lá no Hortiflute, e agora, aqui na quadra, ele prometeu apresentar algumas fantasias, é isso mesmo? É, Fábio, você conseguiu me convencer. Mas apenas três, hein? Nada mais que três. Vamos lá ver. Antônio, Amenon e Roberta vieram experimentar as fantasias. Vamos ver? Lembra-se das uvas do Hortiflute? Lógico, todo mundo viu na reportagem. Pois é, tá aqui na fantasia que representa a Baco, o deus grego das uvas e das parreiras. Tô me sentindo o próprio deus de Baco. Dá pra curtir bastante, a comunidade toda vai gostar muito. Cheia de cores, alegria e muita fartura. Assim vem a Mocidade em 2011. Parábola, dois divinos temeadores. Mocidade, tamo junto, eu e você. Tá todo mundo aí, levanta a mão. Quem é filho desse chão? Chegou a Mocidade, fazendo alegria do povo. Meu coração vai disparar de novo. O maluco, o céu brilhou. Liberdade, meu coração ganhou seu medo. O que era gelo se tornou felicidade. A esperança se espalhando pelo chão. A natureza tem mistérios e magias. Vituais, feitiçarias, Deus e paz na vida do ar. Levado pela luz da estrela guia, eu vou por onde a semente germinar. O que eu cansei, o mundo valeu. O milagre aconteceu. A vida celebrou o ideal. E a pastura se transforma em festival. O que eu cansei, o mundo valeu. O milagre aconteceu. A vida celebrou o ideal. E a pastura se transforma em festival. Pesta! Pesta, disse a palavra do vinho. Em Roma, a semente foi botar. Mudaram o meu papel. Opa, do Miguel. Hoje ninguém vai me censurar. O vale, a máscara negra. Até a nobreza teve que ir. O meu Brasil, de volta com a manifestação. Aonde vou, a raiva da multidão. De cada cem, só não vem um. Vou voltar um dia, só para o Sideral. E reviver o meu serigno. Bem alto astral. Tá todo mundo aí.